No bloco anterior mostramos que quase 200 quilos de peixe foram apreendidos no município de Santo Antônio de Levegé. Uma outra apreensão de peixe foram capturados de uma forma ilegal. Aconteceu no Lago de Manso. 107 quilos do pescado que foram doados à AACC, Associação de Amigos de Criança com Câncer. Acompanhe agora a reportagem de Tânia Halber, você comigo e você também aqui na tela, por favor, roda. A apreensão foi realizada pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente no Lago do Manso. Peixes nobres, por grande porte, tinham acabado de ser limpos. Foram pegos no lago, limpos e provavelmente seriam comercializados ilegalmente em Cuiabá. Peixes da espécie pintado, caixara e também jaú, pesando em torno de 11 a 17 quilos. Você vê que eles já estão sem a cabeça, limpos e nesse momento onde aguardavam para ser carregados, a equipe da fiscalização da SEMA chegou no local. Nós vamos falar com o Júlio Reyners, que é coordenador da fiscalização. Júlio, eles estavam sendo capturados de forma ilegal? A forma de captura é ilegal porque é onde a água do lago sai na escada, é proibido a captura ali. E também por ser corredeira, então pesca ilegal e também a pesca por arpões, que é uma pesca ilegal. Ela só pode ser feita a pesca subaquática, a pesca amadora, com licença. Então toda a pesca é ilegal, proveniente da pesca ilegal. Agora, foi encontrada alguma pessoa, algum pescador no local? Os pescadores correram na hora que já chegamos, era horário de almoço, horário que talvez achavam que não teria ninguém para fazer a abordagem. Mas ainda bem que chegamos e encontramos o peixe e estamos agora fazendo a doação já do pescado seguida. Já está todo limpo e pronto para ser entregue. A equipe chegou através de denúncias, Júlio? Sim, porque tem denúncias, tem o telefone 9919 9320, que é um telefone que eu atendo, e que ajuda muito, porque pessoas sensibilizadas que são contra esse crime e nos avisam dessa prática e nós vamos atender a todas as denúncias. Ao que o indica, seriam comercializados para peixarias, restaurantes? Sim, com toda certeza, peixarias e restaurantes. Porque se tem quem pesca, é porque tem quem compra. E são peixarias, porque pessoa comum não compra esse peixe de um alto valor. Varia entre 25 a 30 reais o quilo, não é todo mundo que pode comprar um peixe desse. Você vê 17 quilos um peixe por esse preço? É, no total de 103 quilos não seria para uma pessoa qualquer, simplesmente para quem vai ainda comercializar o pescado. Agora, Júlio, gostaria de reforçar a questão das leis. É importante falar, nós não estamos na Piracema, mas a pesca tem leis que devem ser respeitadas. Sim, o ano todo. A Piracema são quatro meses, depois vem o período de vazante, aí vem o período de lufada, é o que estamos vivendo hoje no Pantanal, como fizemos a apreensão no sábado, em que pessoas de Cuiabá estão deslocando até aquela região para fazer a pesca com rede, todo pescado e material apreendido. Então, tem que se respeitar o ano todo. Para ser um pescador legal, tem que ter a licença de pesca amadora e os pescadores todos respeitarem as normas que o Estado exige. Esse aqui é o trabalho da fiscalização da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e os peixes, após a apreensão, estão sendo entregues aqui na Associação de Amigos das Crianças com Câncer do Mato Grosso, a ACC, que fica no bairro, no Jardim Alvorada. Está aqui conosco o senhor Benildes, que é da associação. Muito bem-vinda à doação, a gente teve um trabalho de fiscalização, pesca é legal. E aqui vai ter um destino muito bem, ou seja assim, um bom destino esses peixes, né, senhor Benildes? Sim, é, nós recebemos, né, com bom grado, porque esses peixes servirão de alimento para nossas crianças e adolescentes. Em se tratando, né, da situação de nossas crianças, que tem que ingerir alimentos saudáveis, nada melhor do que peixe. Quer dizer, nós agradecemos aí a doação aí por parte da SEMA, esses peixes, mas só que, por outro lado, nós lamentamos a forma em que esses peixes foram capturados. Então, como alguém tem que fazer uso desse peixe, porque ele não vai ser descartado, então alguém vai tirar o seu proveito. As nossas crianças, elas tirarão esse proveito, né, no consumo desse peixe. Mas a gente fica lamentando, porque deveria ser de forma legal, né, nós aceitamos a doação, mas a gente fica, assim, devidamente, deverasmente preocupado pela forma em que esses peixes foram capturados, né, de forma ilegal. Mas, já uma vez capturado, agora não tem como voltar ao Rio. Se fosse possível, a gente poderia devolver-nos, né. Mas, infelizmente, as coisas acontecem dessa forma. E nós, de bom grado, aceitamos aí, né, a gentileza da SEMA em estar sendo nosso parceiro, contribuindo para uma boa alimentação de nossas crianças, adolescentes e dos seus acompanhantes. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Robson, Tânia Halber para o Cadeia Nets.